Que é uma das lojas mais legais de decoração e coisas pra casa E tem saldos, vamos... Esse aqui é muito fofo também, é de R$11,95 pro R$7,95 Esse daqui é R$1,89, seis copinhos de vidro E eu querendo guardar os copos de requeijão Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô indo na Espaço Casa Que é uma das lojas mais legais de decoração e coisas pra casa E tem saldos, vamos ver o que tem de bom Já deixa um like, se inscreva no canal pra ver os próximos vídeos e bora Gente, olha que fofo esse coisinha aqui, ó Pra servir petisquinho ou até sobremesa R$7,45, de R$14,00 Achei muito bom R$1,99 as velas Fofas, né? R$1,99, gente, esse canudo acho que tá mais barato do que até na Primark Eu acho que eu paguei R$3,00, não me lembro Esse aqui é R$9,95 Que fofo, gente Esse conjuntinho, ó, muito bonitinho Sobremesa Vem R$4,75, de cinco e pouco Eu só não entendi qual que é O grande ou o pequeno Esse aqui é muito fofo também É de R$11,95 por R$7,95 Olha só que lindo É uma mesinha assim, a portátil, R$29,00 Ai, tem umas toalhinhas bonitas, ó R$10,95 É o conjuntinho de prato de R$29,00 por R$25,00, né? Interessante Quantas peças? 19 peças pra seis pessoas Esse aqui é um conjuntinho de vela Pelo que eu entendi é de R$15,00 por R$7,95 Aqui dá pra ver melhor Olha que bonitinho Ah, mas acho que é só as coisinhas Ou vem essa vela aqui Olha que bonita essa mesa R$29,00, mesa de apoio Olha esse caixa de sal, gente R$29,00 também Esse aqui R$49,00, lindo As canecas daqui eu sempre mostro pra vocês E elas são campeãs Olha que bonitinho Uma mais sofinha que é outra Tanto as pequenininhas quanto as grandes, gente Olha que fofos Assim, os conjuntinhos, ó De gatinho Pra vocês terem uma ideia Dos copos Esse daqui é R$1,89 Seis copinhos de vidro Fofinhos, né? E eu querendo guardar os copos de requeijão Um copo de requeijão É tipo desse tamanho Mais liso É R$1,99 Mas olha aqui Seis copinhos bonitinhos Desse pro R$1,89 Pra até fazer sobremesa, né? Além de usar pra beber, claro Ó, os talheres Estão R$6,95 Interessante, né? As toalhinhas R$17,00 Olha, toalha de mesa R$12,49 Chega um preço Mais ou menos Do preço da nossa Esse daqui É o R$13,49 Interessante também Até pra revezar com o nosso Também parece legal Olha que fofinho, gente Pra botar guardanapo R$13,95 Gente, eu tô apaixonada Olha esse banco R$99 E essa mesa maravilhosa R$24,99 A mesa Achei tão maravilhosa Fiquei impressionada, menina Aqui tem umas toalhinhas Mais neutras Também Bonitinhas Dez e pouco Que nem que eu comprei Lá no Continente Esse aqui Meia cor Olha que lindo A gente tá de R$32,00 Por R$24,00 Lindíssimo Olha esse relógio, gente Que maravilhoso Tipo, mármore R$9,99, gente Muito bom Essa mesa aqui Também tá linda Deixa eu ver se tem o preço Dela em algum lugar As louças também Eu gostei bastante A cor Ai, cadê o preço? Pior que não tá aqui não, gente Essas aqui são aquelas toalhas Tipo de plástico, sabe? R$2,79 Várias estampas Ó, achei essa luvinha R$1,99 Pra combinar Vai ser esse mesmo Que eu vou levar Porque a gente tá precisando Ó Também tem assim Aqui, gente Tem uns quadrinhos Bem legais também Um preço bom, sabe? Quatro e pouco Cinco e pouco Esse assim Maior de 10 14, né? Depende Mas é bem legal Achei essas forminhas de gelo R$1,99 Bem boas Vou pegar Porque o Gabi quebra As forminhas de gelo E eu também Então é de silicone R$1,99 Tá bom Gente, vim correndo Pegar outro carro Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Já deixem o like Se inscrevam no canal Pra ver os próximos E Tô cansada Porque quase que Eu tenho um Que é meio de e-mail E agora é meio de e-mail Então saí correndo Na loja Pra vir pra cá Comprei algumas coisinhas Que eu vou mostrar pra vocês Nos Vídeos de comprinhas Tá bem? Então é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau